Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas, hoje, esse é meu dia de hoje, estou aqui... Espera aí, vou passar um carro, está muito barulho, estou aqui perto da... de uma avenida aqui que é bem barulhenta, e hoje você vai acompanhar um pouquinho do meu dia. Hoje eu vou na manicure, fazer minhas unhas, eu vou ver se eu posso gravar lá. O meu, estou esperando o Uber, acabou de chegar. Aqui pessoal, já cheguei aqui no salão, essa aqui é a Jéssica, estamos fazendo as unhas hoje. Depois eu vou mostrar para vocês como está ficando, tá bom? Ela é fera, tá? Na unha. Depois eu mostro para vocês a hora que estiver pronta. Pessoal, olha que linda que ficou minhas unhas, ó. Lindas, maravilhosas. A Jéssica, ela não quer falar, mas ela atende aqui no salão, tá? Aqui é... qual que é o endereço aqui, Jéssica? Cidente de Almeida Trigo, número 60. Então, aqui na cidade de Itapira, quem mora aqui na região, mora aqui na cidade, quiser vir fazer a unha aqui com ela, ela faz... Ela faz vários artes, né? Na unha. Então, muito linda. Amo a unha dela, da Débora, da mãe dela também, que faz unhas. Muito legal. Então, está aí o endereço para quem quiser vir fazer as unhas, tá bom? Pessoal, olha quantos esmaltes que tem aqui, ó, variedades de cores. E, viu? E ela faz, não só unha, ela faz cabelo também, viu? Ela faz botox, é... progressiva, ela corta, faz escova, faz penteado para casamentos. Então, ela faz várias coisas, não só unhas, mas também cabelo, tá bom? Então, aqui é o salão dela, tá? E vocês que moram aqui na cidade de Itapira, as minhas inscritas, né, que moram aqui, que conhecem a Jéssica, a Débora, vai ser muito bem-vindo aqui no salão, tá bom? Estou aqui na loja de Barbante, olha quanta coisa linda que tem aqui. Olha que linda. 11,90. Esse daqui, ó, é 11,90, mas ele é tamanho pequeno, ó. Então, tem 614 metros. Daí tem esses grandão, ó. 31,90. 2 quilos. Agora eu vou ver qual que eu vou pegar aqui. Tem o Euro Roma, ó. 16,90. Deixa eu ver aqui qual marca o espesso, ó. 19, da Euro Roma. Gente, olha que legal essa loja, olha quanta coisa que tem, ó. Tecidos, artes, né, em umas coisas, em MDF, pra encapar as coisas, olha que lindo. Fitas. Tem bastante material escolar. Não vou gravar muita coisa, porque tem muita gente aqui na loja. Ali no lado dos materiais, ó. Tem bastante coisa. Ó, linhas pra migulume. Tem essas marcas aqui também, ó. Tem esses... Amazônia número 4. Bem pequenininho também. Olá, pessoal. O que vem com vocês? Pessoal, estou aqui na Lipel. Onde eu comprei os meus materiais, meus barbantes. Aqui, ó, o número de telefone e o nome da loja. Uma loja excelente pra você comprar os seus produtos de artesanato. Comprar barbante, comprar... Tem material escolar, material pra artesanato, tem tecidos, cinta, pincel, várias coisas. Então, uma excelente loja. Em Mojiguassu. Oi, gente. Pessoal, vocês acompanharam aí, né, o meu dia, desde manhã, à tarde. E agora, eu estou aqui pronta, né, pus um look aqui bem basiquinho, pra poder... Vou sair com o meu esposo agora, né, nós temos um lazer, vamos, talvez, jantar em algum lugar, com um casal de amigo. Então, esse é o meu... A minha noite, né? E eu pus um look bem basiquinho aqui, ó, com uma sandalinha, né, bem assim, acho que combinando, confortável. E esse aqui é o meu look de hoje, desta noite. Tá bom? Então, a hora que eu estiver lá no lugar, eu gravo mais um pouquinho pra vocês. Tá bom? Oi, pessoal. Já estamos aqui, ó, no restaurante de Ceará. com o nosso casal de amigos. Fala um oi aí, Cláudia, pros meus queridos aí. Meu marido, queridão. Então, esse aqui é um pouquinho da nossa noite, viu, pessoal? Olá, pessoal. Cheguei do meu jantar, que eu fui lá, né, com o meu esposo, meus amigos. E foi uma noite bem agradável, né, de altas risadas, altos papos. Então, é muito gostoso quando a gente tem essa comunhão, esse momento, né, de lazer aí com os amigos, com o esposo. Muito gostoso. Então, eu queria encerrar esse vídeo aqui, mas mostrando pra vocês uma comprinha que eu fiz lá naquela papelaria que eu mostrei pra vocês hoje. Não deu pra gravar muito lá, gente, porque a parte que vende material, um balcão que tinha lá, eu nem mostrei, porque tinha muita gente, muita criança, pessoas comprando material escolar. Então, por isso que eu não gravei muito lá dentro. Tá bom? Então, ó, eu comprei, vou mostrar aqui pra vocês. Comprei esse Euro Roma, número 8, que eu vou fazer um jogo de banheiro pra uma cliente. São duas peças. Ela quer só dois tapetinhos, um pra pôr na tampa do vaso e o tapetinho de pôr no chão sem ter encaixe. Então, dois tapetinhos eu vou tá fazendo pra ela. Paguei 16, ó, paguei 16,90. Um quilo. Aí, comprei um quilo também do número 6, ó, que eu vou fazer um caminho de mesa pra uma cliente. Ele é o barbante vermelho e cru, que vai ser o caminho de mesa que eu vou fazer. Então, o barbante o 6 vermelho eu não tinha. Tenho aí, mas é tudo pouquinho. E o cru, eu tenho, eu já tenho ele já. Então, eu não precisei comprar. Daí, comprei um cru, número 8, mas pra ter aí no meu ateliê. Porque toda crocheteira tem que ter um barbante cru no seu estoque. Comprei também uma Amazônia, né, da marca Amazônia, número 4. Nunca tinha comprado esses rolinhos pequenininhos assim da Amazônia. Então, ele é textos 590, contém 600 metros. Então, comprei ele pra fazer um, a capa da Bíblia, que eu prometi pras queridas aí que eu vou gravar o vídeo ensinando a fazer. Então, a base da capa da Bíblia vai ser essa cor aqui, ó. É um rosinha. Uma cor rosa. E eu paguei 8,90 nesse nesse rolinho aqui, ó. 8,90. Aí, comprei também esse fio de malha da Círculo, da Tube, uma Tube, da marca Círculo. Que eu vou fazer uma bolsa. Estão pedindo pra mim uma bolsa. Eu vou tentar fazer, né, uma bolsa redonda com esse fio de malha. Então, essa aqui é a comprinha que eu fiz hoje. Gastei aqui nessa comprinha 78,50. Nesses rolos de barbante aqui. Aí, eu comprei também, gente, uma mochila, ó. Eu precisava de uma bolsa, ó. Paguei 25 reais nessa bolsa aqui. Ela é um tamanho até bom. porque eu sempre saio, né, toda semana e eu vou pra outra cidade, né, e eu tenho que estar sempre levando umas coisinhas aqui pessoal, roupa, toalha de banho, as coisas. Daí, eu precisava que a minha eu tinha uma ali, só que a minha já tá bem ruinzinha. E eu comprei essa daqui, ó. Ó que bonitinha. Paguei 25 reais. Então, é isso aqui que eu comprei hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu vou despedindo aqui de vocês desse dia que eu gravei, né, foi um vlog que eu gravei pra vocês do meu dia da minha sexta-feira. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, não esqueçam de dar o joinha de vocês, o like, tá? Ó, beijos pra todos, fiquem com Deus e uma ótima, um ótimo final de semana pra todos.